Aqui em Pinhão, a noite, domingo à noite, sábado à noite, a gente ia fazer fute, que eles falavam. Aqui, em torno dessa praça toda, os homens caminhavam no sentido e as mulheres no sentido do contrário. Antes desse aí, uma praça era diferente, tinha dois fute, um nesse setor aqui, que era a parte de cima, e outro no setor de baixo. O povo importante da cidade, não se misturava, fazia fute aqui em cima, e os pobres, na parte de baixo, eram dois fute. E lá, ali de perto do mitório, ali onde tem o farol, até lá na ponta onde é a Vovó Joana, uma padaria, ficava o pessoal mais da classe mais elevada. Aqui ficava, vamos dizer, a periferia, o pessoal mais... Comecei a frequentar esse fute em 56, por aí, 56 já estava esse fute que eles falavam, que já tinha a ponte, então era o fute na praça inteirinha, na vossa inteira. E estava passando, naquele tempo ficava flertando com as moças e tudo mais. Mas, naquele tempo, andava direitinho, a gente se gabava de fazer um terno novo, né, então ia mostrar, ia passear aqui para os garotos. Porque o fute que era feito ali fora, era lotado, não era pouquinha gente, não. Se olhava assim, estava a cidade inteira para cima. Depois começou a apertar aqui, daí voltou o fute para a rua direito. E com os tempos lá, depois acabou e não voltaram mais. E era uma vida intensa, a noite aqui era, mas era relativamente curta, era de nove e meia, nove horas, nove e meia. Dez horas no máximo, já estava havendo a debandada.